CINDERELA Oxi mãe Olha gente, e agora vai ser a música ao contrário, é isso Luiz? Música ao contrário, bota... Amor com safadeza Oi? Amor com safadeza Não é amor, mas é romance Tá certo? Eu vou dar ela, vou dar ela Vou dar ela Romance com safadeza E agora... CINDERELA Oxi mãe Música